No próximo domingo, a sexta edição do leilão em prol aos hospitais do Câncer de Cuiabá e a Santa Casa acontece mais uma vez. Os preparativos estão a toda com a equipe organizadora. O diretor da Santa Casa reforça o chamamento para o apoio de pecuaristas e empresários para que o leilão mais uma vez seja sucesso. Estamos no campo fazendo o trabalho, tanto as mulheres fazendo as visitas no comércio local para as pessoas em comum. As pessoas já estão nas regiões pedindo gado, para as doações de gado, tanto na zona rural quanto aqui na cidade e também na região de Vila Bela. Enfim, todos os lugares que é feito todos os anos. Está em vento em poupa, todo mundo trabalhando e estamos na reta final. Mas a nova forma de se realizar o leilão, dividindo os valores arrecadados entre o Hospital de Cuiabá e a Santa Casa. Como está a aceitação por parte dos doadores? Olha, existem os questionamentos e isso a gente tem que entender. O que a gente deixa muito bem claro é a explicação de tudo isso. Nós já explicamos na imprensa local, mas não é problema nenhum. Toda vez que a gente for questionado, a gente se explicar. Uma vez que a gente sempre fez para o Hospital de Câncer de Barretos também, ele era incluído nessa relação, mas de um determinado tempo para cá, eles não aceitaram que fosse feito um leilão somente. Eles queriam um leilão somente para eles e inviabilizado. Inviabilizava a realização desse leilão se não fosse para todos. Tendo em vista que o Hospital de Cuiabá faz um trabalho belíssimo aqui em Pontes e Lacerda, tanto com prevenção como tratamento. E a gente resolveu retirar Barretos porque eles começaram a dizer que não recebia nenhum dinheiro, que aqui não tinha nenhum leilão em pró a ele. E deixou a gente numa situação bastante desconfortável. E a gente explica que faz três anos que a carreta já não vem mais a Pontes e Lacerda, que Cuiabá faz esse trabalho. Mas é assim, a gente tem que entender a população também. Qualquer dúvida, nós estamos disponíveis para dar todas as explicações possíveis. Mas este impasse com o Hospital do Câncer de Barretos, tem prejudicado o envio de pacientes aqui de Pontes e Lacerda para o tratamento na unidade ou não? De forma nenhuma. O Barreto nunca fechou a porta para ser atendido. Tanto a população aqui em Pontes e Lacerda, no Mato Grosso, como ela não faz com nenhuma cidade do país. Então isso não é problema. As pessoas podem ficar despreocupadas para isso. O que não acontece mais agora é a realização do leilão para eles e a não vinda mais da carreta, porque eles entendem que eles querem um leilão somente e exclusivo para eles. A gente entende que é muito cansativo. As pessoas estão cansadas de doar e eles não concordam com uma ação só, que já é grande por si só. Fazer o quê? A gente tem que entender também, mas a gente acredita na grandiosidade do trabalho do Hospital do Câncer de Cuiabá e também aqui para a gente deixar a nossa Santa Casa equipada. Gostaria de avisar todas as pessoas que estão assistindo nesse momento. O dinheiro na sua totalidade, que vai ser para Pontes e Lacerda, ela vai ser para equipar o centro cirúrgico da Santa Casa, para atender a população com mais dignidade. Os médicos estão retornando, que estão fazendo todo um trabalho de viabilidade de instrumentos a ser comprado para atender a população. Também no próximo domingo acontece o vestibular da Onemate. Perguntado se o evento pode atrapalhar, de certa forma, o leilão, Deleu explica que sim, mas não tira o brilho da ação social realizada. É difícil porque você tira várias pessoas que poderiam participar do leilão, tanto no simples fato de almoçar lá no recinto. Você vê que são pessoas em fase escolar que poderiam contribuir de alguma outra forma. Mas a gente deixa o convite também para suprir já esse outro evento que vai ter. O pecuarista que quer fazer negócio no leilão, que compareça, vai lá para fazer negócio. Lógico que já doaram, mas ir lá para fazer negócio também é importante para a realização do leilão. Convidar todo o pecuarista, os empresários, as pessoas das entidades de classe, que compareça, ajuda, a causa é nobre. E a gente tem visto tanto que essa doença tem atingido a população e muito aqui em Pontes e Lacerda. Então, como você disse, é uma data que coincide, mas a gente vê nisso aí que a população de Pontes e Lacerda é bastante participativa.